Minecraft Stormbreaker Homem de Ferro tá aqui Galera, tanãos com a armadura de Homem de Ferro Tá aqui mais um episódio dessa série que infelizmente sim pessoal Ela está acabando tá, é uma série que já tá chegando ao fim Que é a nossa série Minecraft Vingadores A gente já fez praticamente tudo que a gente consegue fazer Já conseguimos todas as joias do infinito Já conseguimos a armadura do Homem de Ferro Conseguimos Stormbreaker, escuro Capitão América e tudo mais Mas tem algumas coisas que a gente ainda pode fazer né galera O que a gente ainda pode fazer A gente pode matar o Ender Dragon Pois é, eu quero usar a minha manobra do infinito Eu não sei até que ponto ela vai realmente ser útil pra enfrentar ele Mas nós vamos enfrentar o Ender Dragon hoje Primeiramente, por favor galera, eu preciso tirar essa armadura do Homem de Ferro Deixa eu ver agora, Switch Down Como é que eu tiro essa armadura aí ó, pronto Tirou Aí agora eu venho e desativo ela Pronto, aí ela vira na Night Arc Reactor Que a gente vai deixar aqui Vamos nos armar de novo E a gente pode novamente ter a nossa manopla do infinito Perfeito pessoal? Tirem de like esse vídeo Esgurbita o joinha pra apoiar ele Eu conto demais o que eu apoio de vocês Como eu disse, essa série tá acabando Vamos fechá-lo com chave de ouro Vamos tentar bater uns 40 mil likes pessoal Será que a gente consegue? E eu também peço pra caso você não conheça o canal Se chegou agora Se inscreve mano Porque mano, quem é inscrito gosta, tá ligado? Se inscreve Ativa o sim pra você ficar sabendo quando tem vídeo novo aqui Porque aqui é só vídeo show de bola Então se inscreve, ativa o sininho E 40 mil joinhas Galera, a gente consegue Bom, primeiramente Vamos voltar pra nossa base Que eu preciso ver um Birig Johnson Galera, cadê minha base? Tá pra cá Eu sei causar a flor de Dark Oakwood Certo? É, isso Isso, cadê minha base? Vai Renderiza a vila Eu adoro essa demora Vamos começar conferindo quantos Blaze Powder a gente tem Eu acho que a gente não tem muito A gente tem um só E a gente não tem nenhuma Ender Pearl, galera Nós vamos ter que caçar Endermens Pra conseguir Ender Pearl Essa acho que vai ser a partezinha mais chata do vídeo de hoje Tá? Porque procurar Eu vou roubar essa Blaze Powder daqui Pra gente poder fazer o olho do fim Porque a gente vai precisar de um bocado Então Vamos esperar anoitecer Pra começar a caçada a Endermen Galera, eu achei um Endermen aqui Será que ele funciona a base do Erase? Será que o Erase funciona nele? Apertei Agora eu vou pegar aqui a minha espada com o Lute 2 Pra garantir, né Que a gente vai ter Mais chance de Ender Pearl Olha, mano Funciona Ele até teleporta e tal Mas Caraca Funciona mesmo Ele não ataca a gente de volta Assim vai ser muito fácil, mano Eu não vou nem tomar dano dos Endermen, velho Vai ser muito fácil Matei Dropou? É Ah, mano Não dropou nem com espada de Lute 2 Ah, mano Você tá de brincadeira comigo Agora, galera A gente vai farmar Blaze, tá ligado? Eu vou tirar, inclusive, aqui A minha Manopa do Infinito Vamos lá, ó Com o Lute Pra ajudar Tá, consegui 12 Galera, 12 A gente já tem alguns aqui Beleza Vamos matando Até dropar pra gente Já conseguimos duas Blaze Rod Logo de cara Já vamos transformar aqui, ó E, ó Beleza Conseguimos metade, galera Metade Vamos lá Dá spawn demais Aqui, ó Deu um spawn aqui Eu não gosto que eles dão spawn Muito longe Ainda mais que essa espada aqui Tá com knockback 2, velho Que é péssimo Tá ligado? Vem, fi Vem Vem que senão você vai morrer Com o Storm Break Eu tô falando Você vai morrer com o Storm Break Olha lá, ó Morreu, ó Podia ter me dado loot Pelo menos Pera que eu tô sem bloco Eu tenho esse bloco aqui, galera Que eu posso, sei lá, mano Tentar tampar, mas Ah, faz muita diferença não Tá ligado? Fazer meio assim, ó Os bichos não tão dando spawn, mano Deu spawn aquela hora e parou Beleza Ok Aí, ó Deu spawn Boa, 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 boa Ai Não, não Para de voar Que raiva, mano Não é pra você voar, velho É pra você ficar no chão Isso E dropar o item Não voa Boa, boa Dropou mais 3 Agora foi Galera Conseguimos todos os Ender Eye Que a gente precisa já, ó Show de bola Boa, pessoal Doze Olha só É só a gente tacar Beleza, ó Vamos lá Ok Pra onde que ela foi, ó A gente mirar certinho Onde tá indo, tá Ó, é pra lá Na direção do nascer do sol Ó, beleza Mais ou menos aqui Aí a gente entra no modo Espectador E é só Seguir reto Porque fica mais fácil A gente ver, ó Pronto Eu nem pego mais no mouse O problema mesmo É ficar esperando Gerar e gerar E gerar As chunks, né Como eu sempre Venho reclamando Nessa série Tá dando delay Mas Como a gente tá conseguindo ver Através Das cavernas A gente vai saber A hora que chegar A Stronghold, tá ligado Contanto que Eu continue Seguindo Em linha reta O que não é muito difícil, né Olha aí, rapaziada Olha que da hora, mano Vocês já viram Uma Stronghold No modo Espectador Que legal, velho Nossa Muito da hora, mano Muito da hora E fica até fácil De achar A sala da lava A sala da lava A sala do portal Não sei o que eu falei Sala da lava E eu não gastei Enderai nenhum, mano Foi só andar retinho Tá Onde que tá A sala, velho Alô Salinha Bom, aqui não tem nada Onde é a sala do portal, mano Ah, achei Achei Tá aqui, ó Mano, muito da hora, galera Olha isso, mano Olha a visão Que doido De uma Stronghold No modo Espectador Muito legal mesmo Tá Vamos entrar aqui, ó Vai Vai Beleza A gente pega aqui Xablau Já corre pra cá Quebra aqui Pra não dar Silverfish Beleza, pessoal Agora é só Abastecer Peraí, vai dar Nossa Vai dar por pouco, mano Porque quase não veio O Enderai aqui, galera Que isso, bicho Por causa de uma Quase que eu fico sem Se eu perdesse Um Enderai aí no processo Eu tava ferrado Mas por sorte Deu E agora Chegou a hora Da gente batalhar Com o Berig Jones Berig Jones Chamado Ender Dragon Será que tem algum item aqui Na minha Na minha Infinite Gaunt Que eu poderia usar Talvez a Do poder Peraí Deixa eu botar aqui Na minha offhand, galera Deixa eu ver isso aqui, ó Portal Eu tenho que lembrar Loop Transformar Será que eu consigo Não, não vai dar Não vai dar pra controlar ele E não vai dar pra apagar a mente dele Se o Inter Boss Que é o Inter Boss Não deu Com certeza o Ender Dragon Não vai dar O Bolt Eu poderia tentar utilizar, mano Pra poder destruir Os cristais Sem tomar dano Vamos tentar Vamos tentar, galera Desceu, Alex Chegou a hora Rapaziada Vamos nessa Vai ser muito louco, mano Vai ser muito doido Ó Deixa eu adicionar aqui Em coordenada Vambora, galera Você tá doido Vambora Vamos começar Vamos começar Vamos começar aqui Já vem entrando No modo espectador Você vai fazer nada Tá matando os monstros O que que tá matando os monstros, velho? É alguma parada aqui Será que eu dei o estalo do Thanos Sem querer? Não, minha manopla tá Não, minha manopla tá inteira Eu não tô entendendo não, galera Por que que alguns cristais Se destruíram sozinhos Outros não Ai, droga, 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 droga Calma Calma Ele tá soltando as bolas dele Os bafos de onça Tem que ter trago É o bafo de onça, galera Olha lá, mano Tá tudo quebrado já Como é que eu tô destruindo esse trem? Watch Buguei Ai Calma Calma que ele Ah, velho Eu não tô entendendo Eu quero destruir todos automaticamente É bem mais fácil Xabá Vaza Vaza, vaza, vaza Vamos vazar daqui E vamos pra algum cantinho aqui Do 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 Fim Pra gente Olha lá, aqui ó Tá destruído Tá destruído aqui dentro, mano O que que eu fiz? Eu não sei Olha lá, eu tô matando os bichos Eu não sei porquê Mano, que coisa maluca, velho Como é que é essa ilha No modo espectador, galera? Nossa, que trem bugado Você tá doido Mano, que batalha fácil A gente tá obliterando ele Sem eu nem entender O que que eu tô fazendo Já destruiu todos os cristais? Destruiu, mano Destruiu E cadê o Ender Dragon? Eu matei o Ender Dragon Porque a Endicite apareceu Aqui, ó O portal do Endicite apareceu E eu matei Não, mentira Que eu matei ele com estalo Só pode ter sido estalo O ovo tá ali Em que momento eu matei ele Que eu nem vi, velho Mano, o que que aconteceu? Eu não tava Ó, eu O que que aconteceu, mano? Eu não usei o estalo, velho Agora eu usei o estalo O estalo é isso aqui, mano É sério que o estalo é isso aqui? Mano, o que Qual que Não, não Calma, calma O que que eu usei Da minha manobra do infinito Que causou isso, velho Ó lá, eu tô agarrado Ai, peraí, 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 pessoal Garrei aqui no modo Pera, pera A gente tem que entender O que que tá acontecendo, galera Na moral, velho A gente bateu o Ender Dragon Eu nem escutei ele morrendo A gente Não, primeiramente A gente destruiu todos os cristais Alguns eu Não conseguia É quando eles já Tavam destruídos De qualquer jeito O que que foi, meu filho? Dá licença Quem que quis me bater? Ó lá, ó Mata, mata Ó lá Tá vendo? Dá umas partículas dessas Calma Eu juro que eu tô tentando entender Ela matou, mano Fazer o seguinte, pessoal Calma Vamos pra torre aqui Porque essa é a coisa Mais confusa do mundo Eu acho que a gente Já tem uma batalha Com o Ender Dragon Mas a gente só matou ele, velho Calma Ó, vou fazer o seguinte A gente tem quais poderes, velho? A gente tem Summonar a lua Não pode ser isso A gente tem o portal Que a gente só entra No modo espectador A gente tem o lift Que levanta os monstros Beleza O slow deixa tudo mais devagar Os monstros com câmera lenta O loop é só um spawn point O reverse Se você mata um monstro Acho que na verdade É da destruição isso aqui Caso você Algum monstro exploda e destrua Uma TNT exploda e destrua o cenário Você consegue voltar a destruição Tá Beleza O cloak Também você fica no modo espectador Transformar Você transforma os bichos No trem Naquele trem bugado lá Inclusive Deixa eu fazer um negócio aqui, pessoal Reverse Devolver aqui a A minha manopla Cloak Beleza Transforma Transforma naquele trem bugado E Summon Bats Invoca Morcego Nada demais Beleza Acho que é só isso E o reverter Eu acho que é o que você mata O mob E aí ele volta Tá ligado Beleza Aí tem o erase Que apaga o monstro Não quer mais te atacar E o controle Que você só indica Pra onde o monstro Mais próximo O mob mais próximo Vai andar Beleza O detectar Só mostra os monstros Que tão mais próximos Quer ver, ó Detect Detecta Que não tá funcionando Eu acho que é o trap release, mano Só pode ser isso Porque é a mesma partícula Das paradas que a gente viu morrendo Tá ligado? Só pode ser isso, mano Porque o ignite Fire Direction Detonate Também não Ou foi o instalo Ou eu dei o instalo Eu não vi O que que aconteceu aqui, galera? Se vocês entenderem Me dá uma luz, mano Me dá uma luz Que eu não faço mais morrer Ah lá Ele não droppou nem XP, velho Ele simplesmente sumiu Da fase da terra Como se ele tivesse sido morto Pelo instalo mesmo Não droppou XP Ele simplesmente Deixou de existir Eu não matei ele Ele deixou de existir Tá ligado? Isso foi muito bizarro Vou pegar o ovo Do fim aqui Pra Pera aí Pronto Dá uma porradinha nele Tá aqui, tá bom Galera, desculpa Que batalha é lixo, né? Eu achei que a gente ia ter Uma batalha digna Ia ser porradaria Mas como é que eu ia imaginar Que isso ia acontecer, velho? Eu nunca ia imaginar, galera Beleza Pronto Volta aqui Caraca, mano Eu tô Eu tô perplexo Eu não entendi o que aconteceu Eu tava voando Quando eu vi Não tinha mais ninguém vivo Olha lá Eu vou chegar perto aqui, ó Morre, vai Então Eu dei o snap Eu não faço a menor ideia, galera Eu Eu vou bugar esses bichos Pelo menos, ó Só pra falar que eu não fiz nada Eu vou Transformar, ó Pera Reverte Cloak Transforme Olha, eles sumiram Que isso, mano? O Enderman não vira aqueles bichos bugados, não E se eu E se eu Usar o reverte aqui Será que ele volta? Eu acho que não, né? Não O Ender Drago não voltou, não Não, eu tô usando Erase Pera Reverte 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 Beleza Não Não vai reverter Não vai voltar Eu não sei o que dizer Esperava uma batalha épica Eu tacando Stormbreaker Eu imaginava o Ender Drago Aqui, ó Aquela hora que ele fica na piscina ali Batendo asa E eu só tacando Stormbreaker nele Xablau, xablau E ele ataca perto de mim E eu saio de perto daquele bapho de onça dele Aí eu tava com uma Stormbreaker Tô quase matando Mas não Ele simplesmente morreu, galera Ele deixou de existir Ficou com medo do Thanos O que que foi isso, mano? Eu realmente acredito que vocês gostariam de ver uma luta épica aqui acontecendo Eu nunca imaginei que a minha manopla ia começar a destruir sozinho os cristais Eu nunca imaginei que ela ia simplesmente apagar o Ender Drago na existência Eu não entendi tanto quanto vocês Mas eu vou grampo por aqui no vídeo de hoje, galera Qual joia fez isso? Menor ideia Se vocês quiserem supor alguma coisa nos comentários Suponha Dê seu like pra apoiar a série que tá quase acabando Galera, não tem mais muita coisa que fazer Falou-se e fui Tchau, pessoal Tamo junto Falou! Tchau, tchau!